Nessa lei você tem possibilidade de também atender a Telebrás no PNBL? Esse serviço não está englobado na nova lei. Esse serviço teria que ser um serviço acordado dentro dos padrões da 8666. É possível fazer. Não tem sido o nosso foco de trabalhar nesse sentido. Para nós a Telebrás, ela é muito importante como infraestrutura o CERP, e não nós sendo infraestrutura a Telebrás. Mas não existe a possibilidade do Ministério de Planejamento de tornar o PNBL estratégico também para o governo? E aí você ter acesso a esse serviço? Bom, possibilidade existe, mas não é... Você gostaria de trazer esse serviço? Não, eu prefiro trabalhar com a Telebrás no conceito de que ela vai permitir que os serviços de qualificação da gestão pública que a gente faz sejam alcançados a estados e municípios. Eu tenho defendido isso há muitos anos, não é só aqui no governo federal, mas no governo municipal em Porto Alegre, depois nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, de que nós temos excelência, sim, em serviços para a gestão pública. Só que eles estão concentrados em alguns lugares. O governo federal é um grande exemplo disso. Concentração de excelentes serviços, enquanto que em municípios, muitas vezes o prefeito sequer tem um sistema orçamentário. O que eu entendo como importante é que a Telebrás nos ajude a chegar nesses municípios, estendendo esses serviços. que podem depois, na medida do seu crescimento, serem operados localmente pelo município ou por provedores locais. Por isso que a gente tem trabalhado com software de código aberto, software livre. Poder ser replicado, não necessariamente ser operado para o SERP. Porque eu acho que o SERP tem um grande negócio, que é atender o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Se eu conseguisse atender todas as demandas do Ministério da Fazenda e do Planejamento, eu já seria muito feliz. Nós não conseguimos sequer atender todas as demandas desses dois órgãos federais. Mas não seria muito mais fácil para o SERP chegar num município com um pacote fechado? Tanto rede, provimento, mais serviços de informática, desenvolvimento, não seria muito mais atrativo ao prefeito? Eu creio que o prefeito teria uma possibilidade interessante de pacote de serviços. Agora, existem os provedores locais. Nós também queremos que a economia responda, que a economia gere emprego, renda localmente. O SERP tem a sua renda, tem a sua renda nesses grandes serviços, e nós achamos que essa qualidade pode ser estendida. Mas usando esse serviço local, porque o prefeito vai usar o nosso serviço de forma muito simples, mas depois vai crescer, essas cidades vão crescer, vão ter novas necessidades. O plano, por exemplo, de contas, o plano de contas é alterado para o ano que vem. Muitos municípios vão ter que se adaptar nisso. Claro, um pacote feito por nós, ele já vai ter essas alterações, mas talvez não encaixe ainda no plano plurianual daquele município. Ele vai ter que ter gente local que trabalhe. E para nós não é vantagem. Não é vantagem nós chegarmos com técnicos nossos de forma local, porque um técnico nosso, ele tem alta rentabilidade quando ele presta serviço ao Tesouro Nacional, mas baixa rentabilidade quando ele presta serviço, por exemplo, a uma receita estadual. Então, não é o nosso foco de trabalho.